É difícil, é muito difícil a definir-me, eu gosto de me definir como Foxy, porque não existe. Eu estudo o que eu digo Chicov, portanto, eu posso começar a ouvir jazz de manhã, tipo Ellen Fitzgerald ou Nat King Cole, adoro essas cenas, Frank Sinatra, e posso acabar o dia a ouvir heavy metal, se for preciso. Isto aconteceu muito depressa mesmo, isto foi, supostamente foram 2 anos que eu não estive constantemente a trabalhar nisto, mas foi um período de 2 anos até desde a última edição que eu fiz, que foi o single Love Love, e portanto, tive muito tempo para fazer isto, mas parece que de repente a cena aconteceu e aquele momento, aquele momento especial para mim foi de facto ter o álbum na mão. Sei lá, esta ideia de ter um álbum é uma ideia recente, eu comecei a fazer música e quando comecei a ganhar o gosto por isto, o meu objetivo não era desde o início ter um álbum, o meu objetivo era fazer música e dar concertos ao vivo, porque é mesmo aquilo que eu curto fazer e, pá, conhecer pessoas, conhecer músicos e fazer música. Isto veio depois e, portanto, pá, de repente está feito, basicamente. Lá está, quem conhece da Chico desde o início sabe que eu estou um bocadinho diferente em termos sonoros, vá lá, e de postura e de muita coisa. Estes 6 anos foi toda uma aprendizagem desde música em si, porque eu não tenho formação em música, portanto foi aprender tudo, aprender com as pessoas, aprender, pá, como é que as coisas funcionam e descobrir-me também um bocado do que é que eu gostava e que sonoridade é que de facto me define. E, portanto, esse tempo todo foi exatamente para isso, para me descobrir. Eu acho que a melhor forma de descrever este álbum é solo, porque é música solo, no fundo. Tenho músicas mais disco, músicas mais funk, tenho músicas claramente solo, tenho músicas mais hip-hop, mas o que define tudo isto acaba por ser um bocado a solo e o groove. Neste álbum eu achava que era essencial, para além de eu querer a edição da Disco Texas, queria também trabalhar com o Molinex e com o Shinobi, porque isto tinha que ser, porque isto não é o fecho do meu tupper, mas é, digamos que é o ponto mais alto da minha carreira. E eles contribuíram e são pessoas com quem eu adoro trabalhar, portanto fazia todo o sentido. Mas queria dar também um toque novo, que era o que veio do Cut Slack e do Isaac Case. E pronto, isso é este álbum maravilhoso.